...de Zuki. Teremos então para fechar duas coreografias de Zuki. Ele é brasileiro, está fazendo um trabalho forte com o nosso Zuki na Europa, inclusive forte lá na Holanda. Está apresentando sua nova parceira, que vem da Rússia. Então é uma mistura brasileira, que passa pela Holanda, mas também tem uma mistura na Rússia. Vamos ver então. Muitos aplausos. Vamos receber Gilson e Natasha. Muitos aplausos. Muitos aplausos. Muitos aplausos. Muitos aplausos. Muitos aplausos. Becomes my sacred mission's pain You bow, kiss my hand And I ignore my flame I want to kneel As my soldier leads to the sky I'm a rain 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 O que é isso? 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 O que é isso?